E aí galera do Youtube, Marote com vocês novamente e no vídeo de hoje eu vou ensinar como instalar um emulador de Super Nintendo no seu Nintendo DS. Pode ser o Nintendo DS Lite ou o Nintendo DSi ou o 3DS, qualquer DS que você quiser, desde que você tenha o flashcard apropriado. Primeiro o que você vai precisar? Você vai precisar de um Nintendo DS, você também vai precisar de um flashcard, que se você não sabe o que é eu vou explicar. E também de um cartão SD, no caso aqui eu tenho um de 4GB, mas funciona com menos também. Então se você não sabe o que é um flashcard, eu tenho outro aqui. Tem vários modelos, eu vou explicar basicamente o que é, mas se você quiser saber exatamente o que é, como comprar e tal. Vou explicar. Um flashcard é basicamente um cartucho, não é exatamente pirata, mas é assim, não oficial pela Nintendo. Não foi oficializado pela Nintendo, você pode colocar ele no slot para cartões de jogos de Nintendo DS. E em vez de ele rodar um jogo específico, você pode colocar aqui dentro jogos para ele rodar ou outros programas também, arquivos.nds, que é a extensão que o Nintendo DS lê. Você pode colocar os jogos aqui nesse cartão e colocar nos cartuchos, nos flashcards, colocar os flashcards no Nintendo DS e o Nintendo DS vai ler os jogos ou programas que você colocar aqui. Então isso é um flashcard, eu não vou explicar muito o que é um, porque não é o foco desse vídeo, mas então, continuando. Você vai precisar dessas três coisas. Flashcard, que é esse aqui, no caso eu tenho esse card 2i, que ele funcionou no Nintendo DS e no Nintendo DSi, só que eu ia comprar um DSi, eu tenho DSi, eu ia comprar um DSi, mas eu desisti, aí eu comprei um flashcard, sei lá, uma longa história. Mas aí você vai ter que ter um flashcard próprio para o seu Nintendo DS. No caso, a maioria dos flashcards funciona no 3DS também, mas não da maneira que... Bom, basicamente como flashcard funciona, você coloca os jogos de Nintendo DSi lá e o DSi roda. Com os flashcards, você pode colocar jogos de DSi e rodar no DSi, e você pode colocar jogos também de DSi e rodar no 3DSi, mas você não pode colocar jogos específicos de 3DSi para rodar no 3DSi com flashcards comuns. Como eu disse, eu não vou explicar muito bem isso, é só para ter uma noção. Então, basicamente, o que você precisa ter além dessas três coisas? O que você vai precisar é o seguinte, digamos que essa aqui seja... Eu criei uma pasta aqui, eu não estou realmente com o micro S no meu computador, mas eu criei essa pasta aqui só para simular o que você vai precisar colocar na raiz, na pasta principal, que é do seu cartão SD. Vai estar o seu cartão SD aberto aqui, vão ter outros arquivos, que é do próprio flashcard, mas por emulador o que você vai precisar? Primeiro você vai ter que entrar nesse site aqui, que eu estou colocando na descrição, que é o site do emulador. Você vem aqui, você baixa a última versão, que é essa versão 0.6, é a quinta, o quinto negocinho, o quarto aliás, e você vai baixar. Ok. Tendo esse arquivo baixado, você não pode deixar ele em formato zip, você tem que extrair todos os arquivos que estão aí, e vão ter três arquivos. Vai ter o arquivo README, um arquivo CFG e um arquivo NDS. Esse README, por alguma razão, ele está sem extensão, mas eu vou fazer você escrever .txt atrás, que você consegue ler. Ele basicamente ensina como instalar, basicamente aqui fala tudo o que eu vou falar no vídeo, e ele também tem uma lista de cartões de flashcards que vão funcionar em simulador. O meu, é, os meus dois cartões, que é um TTDS e um ESCARD 2i, eles funcionam aqui, e não estão na lista. Então, se você tiver um cartão que não esteja nessa lista, é bem capaz que ele funcione, eu acredito que esse emulador funcione em todos os flashcards que existem para o Nintendo DS. E aqui ele basicamente ensina como usar o emulador e também como instalar. E ok, é basicamente isso, eu vou falar no vídeo, eu vou falar aqui direitinho o que você vai precisar fazer. Esse README você não precisa, pode excluir. E o que acontece? Você vai precisar colocar essa aqui que eu estou, digamos que essa pasta que eu estou seja a raiz do seu cartão, a pasta principal. Você vai precisar deixar esse arquivo, o snemul.cfg, aqui, na raiz do seu cartão, você tem que deixar ele aqui, você não pode mover ele para lugar nenhum. E esse snemul.nds é o arquivo em que você vai abrir o emulador. Você pode colocar ele em qualquer lugar do Nintendo DS que você quiser, se você quiser colocar uma pasta emulador, vou colocar ele aqui. Se você quiser colocar dentro da pasta emuladores, quiser colocar, por exemplo, emuladores favoritos, você pode colocar, escrever errado, mas beleza, você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Mas é por aqui que você vai iniciar o emulador. E você vai precisar, além disso, criar outra pasta na raiz do seu cartão, tem que ser na raiz, chamada especificamente snes, que significa Super Nintendo Entertainment System. E aqui é onde você vai colocar as ROMs, os arquivos dos executáveis de Super Nintendo. Eu recomendo um site para você baixar essas ROMs, chamado Coolrom, que é o site que eu baixo as ROMs para, não só para Super Nintendo, mas como outros jogos da Nintendo. E esse é o site aqui, se você procurar qualquer jogo que você quiser, por exemplo, Super... Aliás, então, isso é uma coisa importante. Nem todos os jogos funcionam nesse emulador, porque o cara que estava desenvolvendo, como vocês podem ver aqui no site, a última atualização que ele postou foi em 2008, em junho de 2008. Então, muitos jogos não funcionam, mas alguns funcionam, alguns não funcionam muito bem. Eu vou deixar na descrição uma lista de jogos que funcionam e que não funcionam. Mas um que funciona muito bem é um jogo chamado F-Zero, que também é um dos meus jogos favoritos para Super Nintendo. Você pode vir aqui, se você quer pesquisa, vai aparecer todos que ele acha. Inclusive, tem alguns, por exemplo, esse F-Zero, ele é um jogo que existe para mais de uma plataforma. Tem para Super Nintendo, tem para GameCube, tem para Nintendo 64, tem para Game Boy Advance, mas o que eu quero é o de Super Nintendo. Eu clico aqui, vai aparecer na página do jogo e aqui vem aqui embaixo, vai ter imagens do jogo, vai ter um vídeo, que não carregou ainda, mas aqui tem um vídeo. Aqui comentários, que vocês podem postar, esse carinha aqui postou uma foto, mas, ah, é o vídeo. E você clica aqui em Download Now. Você vai ter que ver um anúncio durante alguns segundos, no caso, o anúncio não carrega um H-I, anúncio. Aí vai aparecer o link, aqui, Download Your File. Você vai baixar, muito rápido, porque o jogo tem, tipo, sei lá, menos de 300kbytes. E pronto, aí você tem que colocar esse jogo aonde. Basicamente, você tem que fazer a maior coisa, tem que extrair os arquivos, porque ele não roda. Formato Zip, você vai precisar desse .smc, que é a extensão. Você deleta o que você quer, se não quer o README e o arquivo Zip. E você vai precisar colocar isso na pasta SNES. Tem que ter certeza que está aqui, senão não vai funcionar. Tem certeza que tem esse arquivo aqui na raiz do seu cartão. E tem que ter certeza que em algum lugar do cartão que você vai achar, está o SNEMUDS.NDS. Feito essas três coisas, você já está pronto para jogar emulador de Super Nintendo no seu Nintendo DS. Você já pode tirar o cartão e colocar ele no seu Nintendo DS. Agora eu vou mostrar como é que funciona esse emulador. Colocando o cartão aqui, tudo certinho. Eu não fiz esse processo que acabei de mostrar de verdade, porque eu não tenho um cartão, um leitor de cartão SD no meu computador. Eu só tenho um notebook. No notebook não tem os programas de gravar a tela, como eu tenho no computador. Então eu não pude fazer. Mas é isso que eu fiz lá. Eu já fiz no meu cartão antes de gravar esse vídeo para mostrar. Então ele não está em uma pasta, tipo, ele não está em uma pasta favorita usando a pasta emuladores. Mas eu vou mostrar direitinho como é que é. Bom, esse é o Nintendo DS. Você vai aparecer aqui, no caso, vai aparecer o meu cartão. Se você não sabe como é que funciona o Nintendo DS, basicamente essa é a tela principal, que tem o relógio e tal, o calendário. Aqui em cima aparece o jogo que você tem. No caso, vai aparecer o meu cartão, que é o Scar 2i. Aí você liga. Vai carregar. Load. A tela principal. Nesse cartão você pode colocar temas diferentes. No meu, no caso, é o tema do Zelda. Ele mostra agora o calendário também. E os jogos. No caso, ele vai mostrar. Eu estou falando no meu cartão, mas o seu cartão talvez seja diferente. Esse aqui, tipo, na raiz do seu cartão, no meu microSD. E no meu tem várias pastas. Inclusive a pasta SNES que estão em jogos, que não vai ter nenhum arquivo, porque esse cartão só lê arquivos NDS e pastas. E aí eu criei uma pasta emuladora aqui, onde tem só o SNEMU DS. Aí você entra. Ok, loading de novo. E aí vai aparecer isso aqui, os jogos que eu tenho. Esses jogos aqui, todos os que estão aqui, eles funcionam... Deixa eu ver se foca. A tela aqui de cima é branca. Todos os jogos que estão aqui, eles funcionam. Eu coloquei alguns mais, mas eles não funcionam. Mas eu vou colocar direitinho um site que tem a lista de jogos que funcionam e não funcionam. Um jogo que eu gosto bastante, que eu já falei, é o F0. A gente vem aqui, apertar A para dar OK. Ele carrega sem problema. Eu vou até abaixar o som um pouquinho, porque eu não quero que fique muito alto. Eu sobreponho a minha voz. E eu vou aqui embaixo, mostra só isso aqui. Você pode selecionar outra ROM enquanto você está jogando. Você pode carregar, tipo, você pode salvar em tempo real o seu jogo. Você pode carregar um save, tem as opções e tal. E tem umas paragem avançada, que é o negócio de pular a frame para o jogo ficar mais rápido. Um negócio assim. Mas eu vou mostrar a tela de cima, que é onde realmente o jogo está rolando. Grand Prix, que é a corrida. Eu vou jogar só um pouquinho para vocês verem. Vamos ver. Colher essa lá aqui. Ah, eu estou aparecendo com a câmera. Aí, vamos para vocês verem como roda bem o jogo. Estamos aqui agora, numa corrida árdua pelo primeiro lugar. E eu realmente recomendo, se você tem um Nintendo DS, se você gosta de jogos de Super Nintendo, eu realmente recomendo que você baixe esse simulador. É bem bacana e como vocês podem ver aqui, esse jogo roda perfeitamente. E os jogos que ele não roda, assim, alguns jogos ele realmente não roda. Tipo, os jogos não abrem. Por exemplo, eu acho que Super Mario World 2, ele não roda. Eu não tenho aqui, mas se não mostrar ali. E alguns jogos, ele não roda direito. Mas o não rodar direito não é que o jogo... Não significa que o jogo não abra. Significa, basicamente, que o jogo abre e ele não é nem que ele seja lento. Eu vou mostrar para vocês. Eu posso selecionar outra ROM. Eu vou mostrar um... O Top Gear 2. O Top Gear 2 também é um dos meus favoritos de Super Nintendo. Ele abre, normalmente. Tipo, o Top Gear 2 não funciona perfeitamente. Como você pode ver, o jogo está... A música está mais rápida do que o normal. Eu não sei se dá para ouvir. Mas a música está muito mais rápida do que o normal. Por exemplo, aqui aparece uma parte branca na tela, onde vai aparecer. Tipo, aqui não aparece o... Deve aparecer... Tipo, umas nuvens com sol. Acho que é alguma coisa assim. Tipo, algumas imagens aparecer dessa sala branca aqui. Os negócios ficam piscando. Algumas imagens... Alguns sprites, assim... Eles não carregam direito. Tipo, está sem... Tipo, não tem rua, não tem chão. Esse tipo de coisa. É... Não é que o jogo não rode. Ele roda, mas algumas imagens não carregam. Tipo, alguns carros... Eu não bati neles ainda, mas eles aparecem como se estivessem na minha frente. É como se... Como se os carros... Aí, está vendo? Como se os carros estivessem, tipo... Na minha frente... A imagem dos carros estivessem na minha frente, mas eu na verdade estou atrás deles. É um negócio meio confuso. Esse tipo de jogo é chato de jogar, mas a maioria dos jogos é de boa de jogar nesse emulador. Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu, ultimamente, tenho jogado bastante jogos Super Nintendo aqui. Então, acho que esse foi o vídeo. Se você gostou, se você achou útil, não se esqueça de dar um gostei aí embaixo. E de comentar para me dizer o que você achou especificamente. E de se inscrever no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos. Além de favoritar esse vídeo se você gostou realmente bastante. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para mostrar para os seus amigos e tal. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos no Cachil. Falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto